Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre o lado humano da fabricação digital. Eu sou designer e sócio-fundador do Brasília FabLab. Para quem não sabe o que é o FabLab, hoje vocês vão saber um pouquinho mais. Então, designer, só para vocês terem uma ideia, o que um designer é. Muita gente tem um designer como aquele cara criativo, um cara cheio de ideias, gosta de desenhar. E muitas vezes, o cara que deixa as coisas bonitas. E assim, quem aqui já teve uma ideia? E... Todo mundo já teve uma ideia. Quem achou que essa ideia já foi a ideia das ideias? Eu também. Eu era cheio de ideias e achava que as minhas ideias eram a ideia das ideias. E foi isso que me levou a fazer design, né? E design é aquele cara que faz mouse, microfone, computador, um monte de coisa, cadeira. E quando eu entrei para a UNB, era justamente isso que eu queria. Eu queria desenvolver todas as minhas ideias e dar vida às ideias, né? Ver o processo acontecendo e tocar nas minhas ideias. Ter os produtos. Só que conforme foram passando os anos da UNB, infelizmente, eu fui me vendo desmotivado. O curso estava passando por uma parte muito difícil. Trocas de lugares onde não tinha sala e tudo mais. E eu me via assim. Ficou distante dos meus objetivos, tentando alcançá-los. E sem jeito, assim, né? Só que, muito bom, muito bom, a parte boa disso é que surgiu uma oportunidade, né? Unidade para viajar, estudar fora, trabalhar fora. E, assim, eu cogitei não ir. A gente sempre pensa, assim, por estudar fora, trabalhar fora, quem não quer, né? E eu cogitei não ir. Para a minha sorte, eu tinha os meus amigos do meu lado, meu namorado também, né? E eles falam assim, galera, vamos lá. Vamos apostar essa oportunidade. Aí eu voltei para a UNB, não. São Francisco. E todo mundo tem São Francisco como aquele lugar das grandes empresas, Vale de Silício, Facebook, Google, Apple, tudo. E para um designer, isso é realmente um lugar muito atraente. E era a minha oportunidade de ver essa cidade por um outro ângulo, né? Conhecer ela mais a fundo, ver o que é. E o choque foi fenomenal. Foi realmente muito grande a diferença que eu senti. E o primeiro dia já foi algo que impactou bastante. Foi um tour pela faculdade, E onde tinha todas as máquinas. Era um maquinário fantástico. E a minha questão era, tipo, nossa, Eu posso usar isso aí? E a pessoa, você tem que usar, né? Como assim você pode usar? Você vai ter que usar. E vai ser cobrado que você use isso. E o mais bacana era que, Ok, temos máquinas, temos tudo, Mas o acesso era fácil e descomplicado. Isso aqui é um domingo na faculdade. E os domingos não eram mais domingos de preguiça. E eu, tipo, putz, vou ter que ir para a faculdade. Era realmente bom estar na faculdade. Era um período onde, se eu tivesse uma dúvida, Ia ter o pessoal lá. Essa comunidade em volta me torna tudo mais interessante. Não são só as máquinas, né? A troca de ideia. Como avança a sua ideia. Trocando conhecimento com as pessoas. E, para mim, foi um salto muito grande. Em quatro meses, eu tinha feito a minha bicicleta. O meu projeto tinha sido escolhido para apresentar na Intel. E teve um reconhecimento da comunidade lá. Que saiu num jornal digital lá. Falando um pouco mais sobre o meu projeto. E, para mim, isso foi muito bacana. Foi, tipo, realmente ver aquelas ideias que eu estava tendo. E elas lá. O pessoal achando legal, sabe? E votei para o NB. Mas aí eu votei de verdade. Não só nos lados. E, assim, tudo parecia a mesma coisa. Brasília estava ali de novo. E o bacana é que eu não me sentia mais o mesmo, né? Eu tinha mudado. Era tudo diferente. Era inquietante para mim. E foi um dia que eu estava voltando para fazer o meu TCC. E o meu amigo e sócio, o Guilherme, perguntou para mim. E aí, cara? O que a gente faz agora? O que você quer fazer? E eu me pergunto isso sempre. Mas quando alguém me pergunta para você, sempre há um... Mais um pouco, mais um pouco. E aí, a minha resposta foi, eu queria ter muito um lugar onde eu pudesse passar tudo o que eu aprendi. Porque foi uma experiência muito boa, muito rica. E teria muita gente que poderia se beneficiar desse espaço, o Marcos e tudo onde eu poderia ensinar. Aí, a resposta dele foi, cara, você quer um Feblab. Vamos trazer um Feblab para cá. E o que é um Feblab, né? Feblab, basicamente, é um espaço, um laboratório criativo, onde tem impressoras 3D, corte a laser, fresadora CMC, porta de corte. E um ambiente para a troca de conhecimento, né? E, assim, o mote dos Feblabs é democratizar essa nova tecnologia de fabricação e trazer mais próximo para o alcance de muitas pessoas, né? E é com esse propósito de alcançar as pessoas, democratização da tecnologia e alcance de todas as classes que a gente traz o Feblab para cá. Justamente para poder abrir as portas para as oportunidades que estão aí e para todas as ideias. Todo mundo aqui já teve uma ideia. Todo mundo queria fazer alguma coisa. e é com isso que motiva a gente a abrir esse espaço, a ser bem aberto para receber todo mundo e justamente para trazer aquela troca de experiências entre pessoas. Isso motiva a gente a sair de uma sala vazia e montar um lugar preparado para receber todo mundo. Para o pessoal ir lá e passar um dia conversando. Isso foi na nossa inauguração. O fotógrafo está ali. E hoje em dia eu já me sinto mais assim. Eu estou chegando mais próximo dos meus objetivos. Eu estou quase lá. Eu sinto que eu posso tocar neles. E isso é muito bom. Olhar para trás e ver a forma que eu era antigamente e me pôr nesse lugar de me questionar, me pôr a desafios, fez toda a diferença para mim. E eu acho que faria para todas as pessoas levar as ideias, saber quais são os problemas e concretizá-las. Isso é muito importante. E é o que a gente quer lá no Feblab. Que as pessoas realmente tragam os problemas delas e a gente pensar junto e tentar solucionar. É meio que até sacana da minha parte, né? Abrir um negócio para oferecer uma coisa, mas pensando em mim, assim, também. Eu vou me pôr nesse desafio, sabe? E essa aqui é a pessoa que... A galera que ajuda a tocar esse sonho para frente. Que fala assim, vamos abrir um Feblab? Vamos. O que a gente tem? Nada. Bom, vamos começar, então. Eu queria agradecer muito a eles, que eles são a força da gente estar lá todo dia. E muito obrigado a todos. Qualquer coisa, Facebook e Instagram. Obrigado.